Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lini Cruz e hoje eu vim trazer uma super aulinha pra vocês, tá? Eu amei fazer esse Papai Noel, eu achei o máximo, eu peguei ele de um vídeo de uma japonesa, tá? Demorei bastante tempo porque ele é um vídeo um pouquinho difícil e eu achei interessante porque eu sei que nem todo mundo tem facilidade de fazer olhando. Então, eu achei interessante pra trazer pra vocês, tá? Eu fiz ele e eu achei um amor e eu não vi esse modelinho ainda em português. Então, é essa aulinha que eu vou ensinar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like que é muito importante pra ajudar o canal. E se você não é inscrito, se inscreve que sempre quando eu posto, eu tô postando aulas bem legais aqui no canal, tá? Pessoal, esse Papai Noelzinho aqui, eu fiz ele com a toca solta por enquanto, tá? Mas depois nós vamos prender a toquinha na cabeça. O valor que vocês podem vender, claro que cada um tem o seu trabalho, cada um tem sua dificuldade, cada um tem o seu material, tá? Pra mim aqui, na minha cidade, eu não acho material, é tudo de fora. Então, o valor que eu vou vender esse Papai Noel é 15 reais, tá? Pelo trabalho, assim, ele não é difícil, mas ele é bem trabalhoso. Então, eu vou vender ele a 15 reais. Então, um preço pra vocês se basearem, tá? Outra coisa, pessoal. O material que nós vamos usar nesse Papai Noel, eu fiz esse meu aqui na bolinha 4 milímetro, tá? Então, eu usei branco 4 milímetros, vermelho, tá? O preto. E aqui, marrom aqui pra fazer essa sobrancelinha dele em cima do olho, tá? Duas bolinhas pretas 6 milímetro, pra ficar mais destacado o olhinho dele. Uma bolinha vermelha aqui no narizinho 4. E aqui dentro da barba, vocês vão ver que tem uma bola 6. Aqui, ó, dentro da bolinha, que é a boca. Que eu resolvi fazer maior pra ficar mais bonitinho, tá? Pessoal, e pro saco, pro saco de presente, não vão pensar outra coisa. Eu fiz na cor verde, mas vocês podem fazer azul. Que eu acho que fica bem legal também. Eu já vi o saco do Papai Noel azul, tá? E esse topinho aqui. Então, espero que vocês gostem dessa aula, tá? Eu tô super empolgada pra ensinar pra vocês. Amei fazer. É um Papai Noel diferente. Fica lindinho, tá? Ele fica muito bonitinho. E na 4 milímetro, eu não acho necessário, pessoal, colocar enchimento. Eu achei ele ótimo, assim. É só vocês puxarem bem o fio. Fazer um acabamento legal, que não é necessário enchimento. E o melhor de tudo, ó. Ele fica de pezinho. Viu que, amor? Então, vamos deixar ele de pezinho aqui. E vamos começar nossa aula. O fio de nylon que eu estou usando é esse aqui. O zero... Meu Deus, matei o Papai Noel. Deixa eu levantar o pobrezinho aqui. Fica aí, Papai Noel. É o 0,40, tá? Eu só uso o 0,40. Se eu estiver trabalhando com a Jablonex, que é a miçanguinha, daí eu uso o 0,25. Se não, é 0,40, tá? Então, vamos lá. Pra nós, talvez, pessoal, eu tenha que dividir essa aula em duas partes, porque ele é bem trabalhoso, tá? Então, se eu dividir, vai ter lá a parte 1, parte 2. Mas, a princípio, nessa parte, eu pretendo ensinar a cabeça e o corpo, tá? A sainha aqui, a da blusinha dele e os bracinhos. Ou, pelo menos, a barba. Vamos ver o que dá certo, tá? Então, a princípio, isso. E daí, no outro vídeo, eu ensino o saco de presente e o que faltar. As perninhas e a touca, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bom trabalho pra todos vocês. E vamos lá. Pra nós iniciarmos esse Papai Noel, vou deixar ele sem touca, Nós vamos colocar, no fio de nylon, 5 bolinhas brancas. Pra você que tá chegando agora e não sabe, tá? O que que é colocar e transpassar? A última bolinha que vocês colocaram, no caso, essa, vocês vão fazer um X, ó. Um fio vem pra cá e outro fio vai pra lá. Fazendo um X dentro da bolinha, tá? Junta as pontinhas, né? Pra não ficar um fio de esparelho. E puxa lá embaixo. Porque, às vezes, vocês não puxando, pessoal, vocês podem achar que é bobagem. Mas, economiza, perde muito o fio, tá? Fica bem, falta pra um lado e sobra pro outro daí. Tá? Vai ficar o módulo D5. Agora, mesma regra de sempre. Minha mão esquerda coloca e a minha mão direita anda. Então, se vocês seguirem essa regra, se vocês forem canhoto também, vocês podem usar, que vai dar na mesma coisa, tá? Só quando tiver troca de mão, que daí tem que prestar atenção. Tá, pessoal? Vamos lá. No fio da mão esquerda, deixa eu puxar mais pra cá essas bolinhas, vocês vão colocar duas bolinhas brancas, uma bolinha marrom e duas bolinhas brancas. E vão transpassar a última bolinha branca, que vai ficar o módulo D6. Tá? Ó. Vou pegar um foco. Ó, vai ficar o módulo D6. O fio da mão direita vai andar uma bolinha branca seguinte, tá? Aqui. Vai andar. E agora, no fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha branca no fio, uma bolinha marrom, tá? E duas bolinhas brancas. Vamos transpassar a última bolinha branca. Assim, vai ficar o módulo D6. Tá? Pessoal, agora aqui, fio da mão direita vai andar uma bolinha branca seguinte, tá? No fio da mão esquerda, nós vamos colocar quatro brancas e transpassar a última. Pessoal, lembrando que as cores que eu tô usando aqui no meu Papai Noel é de minha preferência. Isso não significa que vocês têm que usar também. Vocês podem usar a criatividade e fazer um Papai Noel rosa, um Papai Noel roxo, um Papai Noel cinza, vocês que sabem, tá? Se vocês não tiverem material, pode adaptar a cor, a Lini Cruz pode adaptar a cor. Não tem problema. Mão direita anda uma bolinha branca seguinte. Tá? Mão esquerda, coloca quatro. E transpassa o último. Bota quatro bolinhas brancas e transpassa o último, tá? Nós vamos ter o módulo de seis de novo. Ó. Bem assim. Tá, pessoal? Então, toda essa carreira é módulo de seis. Quando não for de seis, eu vou falar pra vocês. Essa carreira é módulo de cinco e seis, tá? Então, agora aqui, com o fio da mão direita, nós vamos andar duas bolinhas brancas. Seguintes. Pra nós terminar essa carreira, tá? O fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas, três, deixa eu ver. Três bolinhas brancas. E vamos transpassar a última. Ótimo. Tá? Assim. Tá, pessoal? Então, não é difícil, tá? É bem fácil fazer esse papai noelzinho. E vai ficar assim nossa primeira carreira. Tá, pessoal? Então, aqui. O fio da mão direita vai andar uma bolinha branca seguinte. Tá? No fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas brancas e duas bolinhas marrons. E vamos transpassar a última. Assim. Vai ficar o módulo de seis. Tá? Bem assim como eu tô explicando pra vocês. O módulo de seis. O fio da mão direita vai andar uma bolinha marrom seguinte. Tá? Uma bolinha marrom. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas marrons e uma bolinha branca. E vamos transpassar essa bolinha branca. Vai ficar o módulo de cinco. Ou seja, essa carreira vai ser alternada. Módulos de cinco e módulos de seis. Tá? Tá, pessoal? Dei uma abaixada aqui pra nós conseguir visualizar melhor. Tá? Então, ficou assim. O fio da mão direita nós vamos andar com ele por deixa eu ver por duas bolinhas brancas, tá? Duas bolinhas brancas seguintes. No fio da mão esquerda nós vamos colocar peraí assim é melhor. Então, com o fio da mão direita nós andamos duas bolinhas brancas no fio da mão esquerda nós vamos colocar três brancas e transpassar a última. Ó, uma, duas, três e transpassar a última. Ó, vai ficar o módulo de seis. tá, pessoal? Agora, com o fio da mão direita nós vamos andar uma bolinha marrom seguinte, tá? Com o fio da mão esquerda nós vamos colocar três bolinhas marrons três bolinhas marrons e vamos transpassar a última. Assim. Tá, vai ficar o módulo de cinco. Agora, com o fio da mão direita nós vamos andar duas bolinhas brancas no fio da mão esquerda nós vamos colocar uma bolinha marrom e duas brancas e vamos transpassar a última. Tá? Assim. Tá, pessoal? Agora, nós vamos... Baixei de novo porque não tô achando legal vocês enxergarem. Acho que assim melhora. Mais próximo. Com o fio da mão direita vamos andar uma bolinha branca. Então, se nós tivemos o módulo de seis nós vamos ter o módulo de cinco agora. Tá? No fio da mão esquerda vocês vão colocar três e vamos transpassar a última bolinha. Tá? Fiz um nó no fio aqui que vai ficar o módulo de cinco. Ó. Módulo de cinco, tá? Com o fio da mão direita nós vamos andar três duas bolinhas brancas no fio da mão esquerda vamos colocar três e transpassar a última. Três transpassar a última. Vai ficar assim o módulo de seis. Então, nós vamos fazer aqui agora o módulo de cinco mão direita anda uma bolinha branca seguinte mão esquerda coloca três transpassar a última. Módulo de cinco, tá? Mão direita anda duas bolinhas brancas seguintes seguintes duas brancas seguintes fio da mão esquerda coloca três transpassar a última. Tá? Assim, pessoal. Agora aqui o fio da mão direita anda duas pra nós fechar transpassar a carreira tá? No fio da mão esquerda nós vamos colocar duas e transpassar a última. Vai ficar o módulo de cinco assim, tá? Puxa bem pra não ficar mole tá? Puxa bem. E agora nós vamos trabalhar na nossa terceira carreira a nossa terceira carreira é só módulos de seis tá? Então, ele não é não é difícil tá? Só nós temos que prestar atenção que agora nós vamos fazer o olho do nosso papai noel tá? Então, nós vamos fazer aqui fio da mão direita anda uma bolinha branca seguinte aqui no da esquerda vocês vão colocar quatro e transpassar a última quatro e transpassar a última o fio da mão direita vocês vão andar duas bolinhas marrons seguintes duas bolinhas marrons seguintes tá? e no fio da mão esquerda nós vamos colocar duas bolinhas brancas e uma bolinha preta seis milímetros pro olho tá? vai ficar assim ó o olhinho do papai noel tá? mão direita anda três anda duas bolinhas mão direita anda duas bolinhas uma marrom e uma branca e no fio da mão esquerda vocês vão colocar três brancas e transpassar a última transpassar a última assim tá? bem assim fio da mão direita anda duas uma branca e uma pele uma no caso uma marrom vocês podem botar pele também tá? e no fio da mão esquerda nós vamos colocar duas bolinhas bolinhas brancas no fio e uma bolinha preta vamos transpassar a bolinha preta vai ficar assim o nosso papai noelzinho tá? fio da mão direita anda duas bolinhas marrons 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 fio da mão esquerda coloca três transpassa a última assim tá? agora nós vamos continuar fazendo esse passo que passo que passo a linha de cruz esse aqui mão direita anda duas bolinhas brancas tá? anda duas bolinhas brancas mão esquerda mão esquerda coloca três e transpassa a última tá? assim então vocês vão repetir esse passo por mais uma duas três três vezes e eu já volto pra mostrar como fica tá pessoal? então aqui pra nós ficou assim ó tudo módulo de seis e aqui pra nós fecharmos essa carreirinha nós vamos andar com o fio da mão direita por três bolinhas brancas no fio da mão esquerda colocar duas bolinhas brancas e transpassar a última tá? então aqui é o fim da nossa terceira carreira tá? ó todos os módulos de seis agora pessoal nós vamos começar a trabalhar numa nova carreira de cinco e seis tá? uma nova carreirinha de cinco e seis tá? então o que nós vamos fazer? o fio da mão direita vai andar uma bolinha branca seguinte tá? no fio da mão esquerda nós vamos colocar três quatro bolinhas brancas e transpassar a última assim vai ficar o módulo de seis tá? com o fio da mão direita nós vamos andar duas bolinhas brancas tá? andar duas fio da mão esquerda coloca duas e transpassa a última tá? e agora o nosso fio da mão direita nós vamos andar duas bolinhas brancas tá? o fio da mão esquerda vamos colocar três e transpassar a última módulo de seis módulo de seis então ó seis cinco seis então agora nós vamos ter o módulo aqui ó um módulo um pouquinho diferente deixa eu até dar uma olhada aqui tá? pessoal e agora o que nós vamos fazer? nós vamos andar com o fio da direita por uma bolinha branca tá? nesse mesmo fio da direita que nós andamos nós vamos colocar uma bolinha vermelha quatro milímetros tá? pro narizinho pode fazer rosa? pode eu acho bonitinho também mas eu achei legal vermelhinho tá? o nariz do papai noel é mais avermelhado né? agora depois que nós colocamos aquela bolinha ali no fio nós vamos fazer o seguinte ai ah Nani olha aí ó as cadelas se pegando Nani tá pessoal agora nós vamos fazer o seguinte com o fio da mão direita ainda que nós colocamos uma bolinha branca uma bolinha vermelha nós vamos andar uma bolinha branca seguinte assim ó bem assim vai ficar pro nariz tá? e no fio da mão esquerda nós vamos fazer o que? nós vamos colocar uma bolinha vermelha seis milímetros tá? e uma bolinha branca quatro vamos transpassar a branca tá? então aqui ó ficou a boquinha do papai noel então agora nós vamos seguir aqui fio da mão direita anda duas bolinhas brancas seguintes tá? fio da mão esquerda coloca três três transpassar um tá? assim assim tá pessoal fio da mão direita anda duas bolinhas brancas seguintes fio da mão esquerda coloca duas transpassa a última ó uma dúvida e cinco tá? fio da mão direita anda duas duas bolinhas duas bolinhas brancas mão esquerda coloca a três transpassa a última até o final vai ser isso tá? módulos de cinco e seis cinco e seis então é bem fácil vocês contarem ó se nós tivermos um módulo de seis automaticamente nós vamos ter um módulo de cinco agora tá? então ó fio da mão direita anda duas brancas já dá três mão esquerda coloca duas dá cinco tá? é muito legal essa parte porque a gente usa bastante a matemática pra tá somando essas bolinhas tá pessoal? ó cinco se eu tenho módulo de cinco agora eu vou ter módulo de seis então eu vou andar com duas por duas com a mão direita e na mão esquerda bom aqui eu tenho duas três se eu preciso de seis mão esquerda eu vou colocar três e transpassar a última tá? assim tá pessoal? então pra nós encerrar essa carreira o fio da mão direita vai andar duas bolinhas três bolinhas brancas seguintes tá? fio da mão esquerda vai colocar uma e transpassar essa bolinha branca uma branca tá? e vai ficar assim tá? então agora nós vamos fechar nossa cabeça o que nós vamos fazer? a mão direita vai andar por uma bolinha e o fio da mão esquerda vai andar por outra tá? então vai ficar três esse módulo vai ser de seis então o que nós vamos fazer? no fio da mão esquerda vamos colocar três bolinhas brancas e transpassar a última assim módulo de seis tá? aqui nós vamos andar por três ó uma com a mão direita duas três tá? fio da mão esquerda vamos colocar duas transpassar a última assim tá? pessoal agora o fio da mão direita vai andar uma bolinha branca uma bolinha vermelha seis milímetros e uma bolinha branca tá? mão esquerda nós vamos colocar duas brancas e transpassar a última assim tá? pessoal mais uma vez fio da mão direita vai andar uma duas três três bolinhas brancas no fio da mão esquerda nós vamos colocar três desculpa duas e transpassar a última ó assim e agora pra nós fechar essa carreira pra mim mostrar onde nós vamos fazer o corpo nós vamos andar com o fio da mão direita por uma por uma por duas por três e por quatro tá? e pra formar aqui esse módulo tá? o que que nós vamos fazer? nós vamos colocar já tem cinco nós vamos colocar uma bolinha e transpassar tá? assim tá pessoal então aqui nesse módulo de cinco nós vamos trabalhar nele pra fazer o corpo do papai noel tá? nesse módulozinho de cinco que ficou então agora vocês vão arrematar aqui o fio que nós vamos iniciar o corpo nessa bolinha aqui ó quase embaixo da boca tá? então vou arrematar o fio e volto pra nós iniciar o corpo do papai noel tá pessoal então aqui nós já temos a cabecinha pronta do nosso papai noel tá? e nós vamos iniciar o corpo nesse módulo de cinco aqui tá? ele ficou meio tortinho mas depois ele se arruma nessa bolinha aqui que é aqui ó narizinho boquinha nariz boca e nessa bolinha aqui tá? vou dar arrumada aqui que ficou meio torto e eu sou muito perfeccionista deu então nós vamos passar o fio nessa bolinha aqui e vamos trabalhar nas cinco e esse essa primeira carreira é módulos de seis tá pessoal então nós vamos colocar no fio agora nós vamos colocar quatro cinco bolinhas vermelhas tá quatro milímetros cinco bolinhas vermelhas e vamos transpassar a última tá assim agora com o fio da mão direita nós vamos andar uma bolinha branca seguinte que tá aqui escondida não quer aparecer pra mim a vagabunda apareceu ó nós vamos andar uma bolinha branca seguinte tá difícil essa bolinha branca andando tá no fio da mão esquerda nós vamos colocar uma duas três quatro bolinhas vermelhas e transpassar a última tá mais uma vez nós vamos fazer esse passo tá mais uma vez nós vamos fazer esse passo aqui nessa na próxima bolinha tá então o fio da mão direita anda uma bolinha branca seguinte aqui fio da mão esquerda coloca quatro e transpassa a última tá assim fio da mão direita anda outra bolinha branca tá fio da mão esquerda coloca três quatro desculpa transpassa a última tá e agora o fio da mão direita vai andar duas uma bolinha branca aqui do módulo de cinco uma bolinha branca e uma bolinha vermelha tá então uma branca e uma vermelha pra nós fechar essa carreira fio da mão esquerda nós vamos colocar três e transpassar a última pra ficar o módulo de seis tá assim tá tá pessoal e agora pra nós continuar o nosso papai noel nós vamos fazer o seguinte como é que nós vamos fazer no fio com o fio da mão direita nós vamos andar uma bolinha vermelha seguinte tá no fio da mão esquerda nós vamos colocar aqui vai ser o módulo de seis tá então nós vamos colocar quatro transpassar a última tá pessoal assim no fio da mão direita nós vamos andar uma com o fio da mão direita vai ser o módulo de cinco tá então andamos uma vamos colocar duas brancas que é onde nós vamos fazer a barba depois e uma bolinha vermelha vamos transpassar essa bolinha vermelha vai ficar assim tá fio da mão direita anda duas fio da mão esquerda coloca três transpassa a última tá fio da mão direita anda uma uma fio da mão direita vai andar uma fio da mão esquerda vai colocar quatro três desculpa transpassar a uma tá o módulo de cinco e agora vocês vão fazer esse passo por mais uma duas três quatro cinco vezes então o que que é passos de seis mão direita vai andar duas coloca três depois anda uma coloca três e assim por diante até não chegar aqui quase no finalzinho tá tá pessoal então quando nós tiver aqui feito esses passos agora nós vamos fazer o que fio da mão direita vai andar duas vermelha fio da mão esquerda vai colocar duas pra ficar cinco pra nós fechar essa carreira tá ó vai ficar assim o nosso papai noelzinho até agora tá e agora nós vamos fazer módulos de seis então essa próxima carreira é fácil nós vamos precisar de bolinhas pretas tá bastante bolinha preta o que nós vamos fazer fio da mão direita vai andar uma bolinha vermelha seguinte fio da mão esquerda vai colocar uma bolinha preta duas vermelhas uma preta transpassar a bolinha preta tá aqui nós vamos fazer diferente ó fio da mão direita anda uma vermelha e uma branca tá tá fio da mão esquerda coloca duas vermelhas e uma bolinha branca transpassa essa bolinha branca tá assim fio da mão direita anda uma branca e uma vermelha tá fio da mão esquerda coloca duas vermelhas e uma preta tá e agora vocês vão seguir esse passo por mais uma duas três quatro cinco seis vocês vão repetir esse passo por mais seis vezes ou seja andar por duas vermelhas colocar duas vermelhas e uma preta e transpassar essa preta tá bom então vamos lá terminar fazer isso aqui e volto pra mostrar como é que ficou tá pessoal então aqui nós vamos pra nós fechar essa nossa terceira carreira nós vamos andar por duas bolinhas vermelhas e uma bolinha preta tá assim duas vermelhas e uma preta vamos colocar duas vermelhas e transpassar a última tá então essa essa carreira é toda é toda de módulo de seis a próxima vai ser cinco e seis tá então não tem segredo também mão direita anda uma vermelha mão esquerda coloca quatro transpassa a última assim módulo de seis tá deixa eu ver se tá certo vamos ver se tá certo deixa eu ver peraí não é cinco seis cinco é cinco tá então só vamos diminuir coloca três coloca três transpassa a última tá assim fio da mão direita anda duas agora o fio da mão esquerda coloca três transpassa a última assim tá fio da mão direita anda duas fio da mão esquerda coloca duas e transpassa a última tá então vocês vão seguir fazendo esse passo aqui por mais ó o próximo passo qual que é fizemos o módulo de cinco automaticamente agora temos um de seis mão direita aumentando a duas vermelhas mão esquerda coloca três transpassa a última tá assim então agora nós vamos fazer esse passo por mais uma duas três quatro cinco cinco vezes módulos de cinco e de seis e eu volto pra mostrar como é que ficou pessoal então aqui pra nós fechar essa penúltima carreira nós vamos andar com o fio da mão direita no caso aqui eu já andei por três bolinhas vermelhas tá no fio da mão esquerda nós vamos colocar duas transpassar a última tá vai ficar assim tá nossa nosso final do corpo e agora nós vamos fazer a nossa última carreira que é onde nós vamos fazer já nesse vídeo eu não vou conseguir ensinar o que eu queria ensinar que era as pernas e os braços só vai dar o corpo e a cabeça mas aí no próximo vídeo eu vou ensinando tá agora aqui o fio da mão direita vai andar duas bolinhas vermelhas seguintes tá no fio da mão esquerda vocês vão colocar três e transpassar a última tá o módulo de seis o fio da mão direita vocês vão andar três tá fio da mão esquerda colocar duas transpassar a última tá pessoal vai ficar o módulo de seis mais uma vez fio da mão direita anda duas anda três desculpa fio da mão esquerda coloca duas transpassa a última módulo de seis tá e agora pessoal nós vamos andar com o fio da mão direita por mais três três mão esquerda coloca duas transpassa a última tá e agora nós vamos andar aqui para fechar o corpinho do papai noel nós vamos andar por uma duas três quatro quatro vamos colocar uma bolinha vermelha e transpassar tá e aqui nós podemos fazer o que nós vamos andar aqui com o fio da mão direita por dois fios tá e o fio da mão esquerda também por dois para nós conseguir arrematar o nosso trabalho tá então no próximo vídeo nós vamos fazer nós vamos fazer a perna tá e agora depois de arrematado o nosso papai noel vamos pegar bolinhas brancas para fazer a barba tá pessoal tá pessoal nosso papai noel tá arrematadinho já aqui ó que fofinho cabeça e corpo e nós vamos fazer agora a barba para nós fazer a barba nós vamos introduzir o fio nessa bolinha deixa eu ver que bolinha nessa bolinha aqui ó tá tem o olho aqui a boquinha esse módulo de seis nessa bolinha aqui ó tem o olho uma branca nessa bolinha aqui tá nós vamos introduzir o nosso fio aqui tá e agora nós vamos fazer o seguinte introduzimos aqui vamos colocar duas bolinhas brancas em cada lado ó duas em cada lado do fio mais uma bolinha branca vamos transpassar tá vai ficar assim ó módulo de seis tá pessoal e agora o que nós vamos fazer nós vamos colocar agora no fio da mão esquerda uma da mão direita uma bolinha branca tá e no fio da mão esquerda nós vamos colocar quatro e transpassar a última três quatro transpassar a última tá vai ficar assim ó bem assim pessoal ó vai ficar nossa barbinha até agora com o fio da mão direita pessoal o fiozinho da mão direita aqui nós vamos andar essa primeira essa bolinha branca aqui do corpo ó essa bolinha branca aqui do corpo então vamos andar aqui tá e no fio da mão direita nós vamos colocar duas bolinhas brancas transpassar a última opa virei um monte de bolinha preta aqui tá pessoal fui juntar as bolinhas pretas que eu fiz um esparramo aqui em cima da minha mesa que retardado tá quatro ficou uma obra de quatro né com o fio da mão direita nós vamos andar uma ou seja essa branca aqui vamos andar essa aqui nesse mesmo fio o mesmo fio da mão direita que nós andamos nós vamos colocar duas e transpassar a última ou não sim sim ou não sim tá assim vai ficar ó módulo de quatro também tá agora o fio da mão direita vai andar essa bolinha branca aqui ó essa bolinha branca seguinte ó assim essa e essa bolinha subindo aqui ó então duas bolinhas brancas brancas tá no fio da mão esquerda agora no caso essa mão que nós andamos nós vamos colocar três e transpassar a última vai ficar módulo de seis assim tá tá pessoal agora agora o que nós vamos fazer com o fio da mão direita nós vamos andar uma bolinha branca aqui ó essa bolinha do módulo de quatro essa bolinha do módulo de quatro nós vamos andar tá no fio agora da mão direita essa que nós andamos nós vamos colocar uma bolinha no caso nesse fio de baixo aqui uma bolinha só uma bolinha branca e no fio esquerdo no caso da mão de cima nós vamos colocar uma duas três e transpassar a última ó nesse fio de cima aqui vamos colocar três transpassar a última ó bem assim puxa bem pra não ficar nenhum pedaço de barba e agora nós vamos prender a barba nessa bolinha aqui tá ó tem o olho essa bolinha aqui embaixo essa aqui do lado que é aonde nós iniciamos do outro lado a barba então fio da mão esquerda coloca duas bolinhas brancas tá fio da mão esquerda coloca uma anda por aquela bolinha ali e em qualquer lado do fio vocês podem colocar duas e amarrar tá aqui daí já tá pronta a barba ó a barba do papai noel fica assim tá pessoal bem certinho vocês podem aí amarrar já tá e no próximo vídeo vamos fazer as pernas os braços toca e saco de papai noel tá o saco de presente tá pessoal então até a próxima aulinha vai tá aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da nossa segunda aula tá até lá